Tantos casos de feminicídio, quanta violência doméstica, quanta violência contra a mulher. Neste caso aí, a delegada dando detalhes deste homem que matou a mulher a facadas e escondeu o corpo na cozinha. Isso foi na quarta-feira, o corpo cadáver só foi encontrado nesta segunda-feira. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a Rafaela Marques, que é a coordenadora responsável pelo CRAM, o Centro de Atendimento à Mulher, e também com a Sheila Regina, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social, que trabalha também com o serviço prestado para atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes da RCN. Gostaria de agradecer esse espaço em nome do nosso prefeito Angelo Guerreiro, em nome da nossa ex-secretária Vera Helena, para falar de uma campanha tão importante que é a campanha do Agosto Lilás. Bom dia, Sheila, seja bem-vinda também. Bom dia, Ana, muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Bom, vamos falar então do Agosto Lilás. A gente acabou de falar de uma violência doméstica que aconteceu na capital, e enfim, todos os dias praticamente tem violência contra a mulher, sendo registrada em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil. É justamente por conta disso que existe a campanha Agosto Lilás? Exatamente. É por esse motivo que nós não podemos deixar de falar sobre a violência doméstica, porque ela acontece todos os dias. E é esse o objetivo da campanha do Agosto Lilás, é divulgar a Lei Maria da Penha, é tentar conscientizar a sociedade do necessário fim da violência contra as mulheres, e todo e qualquer tipo de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica também, né? Porque essas mulheres que sofrem violência física também começaram a sofrer a violência psicológica lá no início. Então, tanto a violência física quanto a violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual, todos os tipos de violência contra as mulheres, e também divulgar os serviços especializados que o nosso município oferece para essas mulheres. Então, aqui em Três Lagoas, nós temos a DAM, né? Temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, contamos aí com duas delegadas que são super parceiras, né? Tanto a doutora Letícia quanto a doutora Nelly. Temos o PROMUCE, que é um programa Mulher Seguro, uma equipe da Polícia Militar que faz o acompanhamento das medidas protetivas, né? Essas mulheres que têm medidas protetivas a seu favor. Tem uma equipe da Polícia Militar que faz esse acompanhamento. E temos também o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Então, no CRAM nós temos uma equipe especializada, composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagoga. Toda uma equipe séria está ali à disposição para poder atender essas mulheres que nos procuram, que estão sendo vítimas de violência doméstica, estão sendo vítimas de um relacionamento abusivo e que estão procurando ajuda, estão procurando apoio. Então, nós temos toda uma equipe especializada, toda uma rede de apoio para essas mulheres. Bom, vocês inclusive participaram de uma ação no último sábado, né? Na Praça Ramestep, estão concedendo entrevistas para divulgar esses serviços. O que mais que está programado para esse mês do agosto, Lilás, em Três Lagos, Rafael? Isso, nós demos início na campanha no último dia 30, no Ação Cidadania SESI, lá no Novo Oeste, fizemos um serviço de panfletagem, de divulgação para a população daquele bairro. Durante todo esse mês de agosto, importante a gente salientar que esse trabalho de prevenção, ele é feito durante todo o ano, mas na época de campanha, ele é muito mais intenso, né? Muito mais intensificado. Então, durante esse mês de agosto, nós estaremos em todos os CRAS do nosso município. Nós temos seis CRAS. Então, iremos em todos os CRAS para a gente conseguir atingir todo o território do município, com palestras, rodas de conversa, né? Para levar todas essas informações para a nossa sociedade, para as nossas mulheres. Se alguma empresa do nosso município quiser receber essas palestras, essas rodas de conversa, nós estamos à disposição também. É só entrar em contato com a gente que nós vamos até lá. Vamos levar informação para as nossas mulheres. No dia 23 de agosto também, nós faremos um workshop em parceria com a UFMS. Esse workshop vai acontecer lá na UFMS, no Campus 2. Em parceria com a UFMS, em parceria com a Coordenadoria da Mulher também. Esse workshop vai ser voltado para os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede privada. Qual que é o nosso objetivo? Capacitar esses profissionais, levar informações para eles, para que eles possam depois trabalhar esse assunto nas salas de aula, junto com as crianças, com os adolescentes, né? E trabalhar a prevenção, porque eles são o futuro, né? Então, já começar a trabalhar essa prevenção desde cedo. Então, essas são as ações que nós faremos no Agosto Lilás nesse ano de 2022. Bom, Sheila, a gente, claro que gostaria que a gente nem tocasse nesse assunto, que nem existisse a violência doméstica. Mas já que existe, né? Tem que ter todo um preparo para isso, tem que ter toda uma rede. A gente sabe que Três Lagos tem essa rede pronta e preparada, conforme a Rafaela explicou, para atender essas mulheres vítimas de violência. Você, inclusive, é assistente social, acompanha muitas dessas mulheres. Eu até gostaria que você explicasse um pouquinho mais desse atendimento que é oferecido para essas mulheres. Como que funciona a partir do momento que a mulher, primeiro, denuncia o agressor, procura a ajuda de vocês a partir daí. Quais são os procedimentos? Então, Ana, é muito importante esse momento. Eu quero até agradecer essa abertura para estar levando essas informações, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, que passam por situações de violência doméstica, que às vezes falam que não é uma violação. E é, então, tem que ser identificado aí. Nós temos o CRAN, chega, é feita a acolhida, feito o atendimento psicossocial, psicólogo, o jurídico, feito todos os encaminhamentos. Nesse atendimento, as técnicas tentam mostrar para a mulher em situação de violência que ela está vivendo esse ciclo, porque nós temos um ciclo com três fases. E essa fase, que é a primeira, que é a atenção, ela sofre muitos anos e ela não percebe que ela está dentro desse ciclo. Violência psicológica, violência patrimonial, afasta do ambiente familiar, afasta dos amigos. Se ela estuda, não precisa mais estudar. Eu vou te bancar aqui dentro de casa. Pode sair do trabalho, não vai te faltar nada. Não precisa ir na igreja, eu vou com você. Então, assim, ela acredita nessas promessas. Encontrei meu príncipe encantado, o homem da minha vida, o pai dos meus filhos. Então, assim, ela deixa de viver a vida dela para viver a vida dele. Esse primeiro ciclo pode durar muito tempo, muitos anos. Então, ela tem que se identificar que ela está entrando numa situação de violência aí. Por quê? Vem a segunda fase e, na segunda fase, vem as agressões, violência física, a violência psicológica junto, né? Porque a que mais deixa marcas, que a gente escuta das mulheres, é a violência psicológica. Essa é a que deixa cicatrizes, né? A física, ela vai sumir, mas a psicológica, ela não for acompanhada e tratada. Então, nessa segunda fase, ela vem uma sequência de psicológico, patrimonial, sexual, tudo junto. E a mulher se vê, às vezes, às vezes, nesse ciclo da violência aí. Às vezes, ainda não. Então, é preciso orientação e acompanhamento, uma pessoa da família orientar, tentar conversar, falar do serviço. Quando, às vezes, isso acontece, a mulher fala, então, eu vou me separar, eu não quero mais, eu cansei. Aí, ela se separa. E vem a terceira fase, que é onde o autor da violência se arrepende, fala assim, Nossa, eu vou viver com você, vamos retomar o nosso casamento, nossos filhos, eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Manda flores, dá presente, vai na igreja, vai no churrasquinho familiar, se aproxima da família. Aí, ela acredita, ela acaba voltando. E, às vezes, a sociedade julga. Ah, voltou porque é isso, porque é aquilo, né? Não, ela voltou porque ela não tem uma renda. Ela voltou porque ela é dependente dele. Então, ela acredita na mudança, ela volta. Isso se repete, eu costumo dizer que não dura 15, 20 dias para começar novamente esse ciclo. E, cada vez que esse ciclo, ele começa, ele se inicia, ele vem com uma intensidade muito maior do que a primeira. E isso pode levar o que? Ao feminicídio. Então, assim, é assustador o número de feminicídios que nós temos no nosso estado, 25 nós vimos na reportagem. E, no nosso país, todos os dias, você liga a TV e está lá um feminicídio. Então, assim, a mulher que está em casa, nos ouvindo, que está vivendo essa fase, esse ciclo da violência, se identifica, procura ajuda. Nós temos o centro especializado aí para poder atender, o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Um presente que o nosso prefeito nos deu nessa gestão. Não que não tinha esse atendimento, tinha no CREAS. Agora, nós temos especializado. Procura ajuda, vá, não se identifique, não fala nada para ninguém, bate lá na porta. As técnicas estão lá para atender e oferecer o melhor para que essa mulher vença com esse ciclo da violência. Pois é, a gente, como você mesmo disse, a gente sabe que a violência doméstica, na verdade, ela não tem cor, não tem classe social. Acontece em todos os meios, em todas as famílias, pobre, rica, infelizmente, lamentável, né? É claro que para aquelas mulheres que são pobres, é o que você falou, se submetem muitas vezes a conviverem com o seu marido, submeter a esse relacionamento abusivo, porque às vezes não tem uma casa, não tem quem sustenta o filho, né? Mas tem também um apoio que vocês oferecem para essas mulheres que, às vezes, apanhou lá, tem uma casa de apoio para acolher essas mulheres? Hoje nós temos, sim, esse local, no local seguro, nós não revelamos aonde, né? Para a segurança dessa mulher. E nós temos esse local e ela fica lá por alguns dias, até a equipe decidir para onde ela vai, entrar em contato com seus familiares, ver se ela deseja retornar para o seu local de origem, ou colocar em outro local seguro, num ambiente seguro. Então, nós temos, sim, esse local hoje aqui em Três Lagoas. Então, o primeiro passo, se a mulher é vítima de violência, ela está precisando de ajuda, de apoio, ou ela tem receio de se identificar, ela pode entrar em contato com vocês, ligar ou procurar direto. Qual o local para contato, assim, com vocês? Bom, o nosso telefone do CRAM é o 3929-9986, e o nosso celular de plantão é o 98427-2978. 98427-2978, que é o WhatsApp. Então, pode nos mandar uma mensagem também, uma mensagem no WhatsApp, que nós marcamos um atendimento, ou pode nos procurar lá na unidade também, que fica na rua Joaquim Martins, 603 Santos Dumont, ali próximo do supermercado Nova Estrela. Tá? Nosso horário de atendimento é das 7 às 11, das 13 às 17. Temos também o canal de 180, que a mulher pode estar 180, não precisa se identificar, falar todos os dados, o que está acontecendo. É de graça esse canal? É gratuito, 24 horas, lá em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos. Aí é enviado essa denúncia para a cidade, no caso, que traz Lagoas, para a Secretaria de Assistência Social, o qual será encaminhado para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E lembrando da importância da denúncia, né? Às vezes a gente sabe de alguém da nossa família, de algum vizinho, alguma amiga, que está passando por uma situação de violência, que está passando por um relacionamento abusivo. Às vezes a própria vítima ainda não está fortalecida para denunciar, para ir até o CRAM, ou para ir até a delegacia, mas a gente tem conhecimento dessa situação. Então, vamos fazer a denúncia. Nós, do CRAM, só precisamos de um endereço ou do telefone e do nome dela. Liga, entra em contato com a gente, fala, olha, em tal local, essa pessoa está passando por essa situação e a nossa equipe vai fazer a busca ativa. Com todo o cuidado, com toda a cautela, não precisa se identificar também, nós vamos até lá, vamos expor o nosso atendimento, vamos falar o que nossa rede oferece e vamos oferecer ajuda. Porque, às vezes, essa mulher, essa vítima só está procurando ajuda, né? Ela ainda não tem coragem de ir até nós, mas ela está pedindo ajuda. Então, nós vamos lá com toda a responsabilidade, todo o cuidado e vamos oferecer ajuda para essa mulher. E isso é importante, né, Rafaela? Até saiu uma matéria nacionalmente, falando até daquela família que ficou em cárcere privado, que o homem mantinha os dois filhos acorrentados, a mulher, muitos questionamentos. Mas como os vizinhos não ouviram, os parentes, ninguém? Daí a importância também de você se preocupar um pouquinho com o outro, né? Sim, sim. Viu que naquela casa tem algo estranho? Exatamente. Às vezes, não precisa se identificar, não precisa ligar, olha, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, não. Manda uma mensagem para a gente, passa o endereço, olha, lá tem uma mulher que passa por essa situação, endereço é tal, em tal local. Não vai chegar com polícia lá, não vai ter nada disso, é muito calmo. É um trabalho muito sigiloso, com todo o cuidado, um trabalho realmente especializado. E é também, Ana, nós temos os CRAS em Três Lagoas, que essa mulher não tem como ir ao CRAM, mas tem uma equipe lá no CRAS de assistência social-psicóloga de referência. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O CRAS vai fazer o encaminhamento para o CRAS, opa, desculpa, para o CRAM. E o CRAM vai realizar esse atendimento. Então, assim, não tem como ir? Tem outros meios, vamos procurar, porque eu costumo dizer, quando há denúncia, há proteção. Então, vamos proteger, vamos orientar, vamos mostrar que ela está vivendo esse ciclo da violência. Porque muitas mulheres não sabem nem que o animalzinho de extinimação, quando o autor da violência é para atingir, mata o animalzinho. Isso é uma violência patrimonial. Então, assim, ela não deseja tomar um anticoncepcional, ele força. Ou, às vezes, ela deseja, ele força, não tomar. É uma violência sexual, então, muitas mulheres não sabem. Então, vamos denunciar para que haja proteção. Com certeza. Quantos atendimentos vocês já realizaram neste ano aqui em Três Lagoas? De janeiro a junho, nós já realizamos aproximadamente 500 atendimentos a mulheres que estavam em situação de violência doméstica. Qual é o seu número alto? É um número alto, é em torno de 80 atendimentos mensais. Nossa. E tem um período que vocês ficam prestando atendimento para essas mulheres que são vítimas? Depende de cada caso. Depende da situação. É feito todo um acompanhamento pela equipe de atendimento para essa mulher. Então, tem mulheres que necessitam de um acompanhamento maior para ela se fortalecer realmente. Então, não há um padrão. É feito uma análise pela equipe que está acompanhando a mulher. E uma vez ao mês, nós temos o grupo que é o Café Comprosa. Um grupo de fortalecimento onde essas mulheres se reúnem ali e não bate papo quanto às suas experiências, suas vivências, uma fortalecendo a outra. É maravilhoso, fantástico. Elas ficam esperando de um mês para o outro para estarem presentes. E é bom porque elas verificam que essa situação de violência não acontece só com elas. Independe de classe social, de escolaridade. Realmente, é um tipo de violência que todas estão sujeitas. Todo mundo pode ser vítima. Infelizmente. Infelizmente. Assim como o agressor não tem cara. Não está escrito na testa da pessoa que ele pode ser um agressor. Infelizmente. Bom, eu quero que vocês repitam novamente o telefone para contato, o endereço para essas mulheres que precisam de ajuda, precisam de buscar o apoio de toda essa equipe. Bom, o nosso telefone é o 3929-9986. E o nosso celular, que é o WhatsApp também, é o 98427-2978. Nosso endereço do CRAM, Rua Joaquim Martins, 603 Santos Dumont. Estamos localizados próximo ao supermercado Nova Estrela. E o CRAM está de portas abertas para atender qualquer mulher que necessitar de atendimento, necessitar de orientação, podem nos procurar. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Sheila, pela presença também, viu? Estamos sempre à disposição, Ana. Nós que agradecemos essa abertura. Nós também estamos à disposição de vocês. Sempre que necessário para a gente falar sobre esse assunto, quanto mais fala, mais importante é para conscientizar as pessoas.